Chegamos Brasil, muito boa tarde, está no ar o Sempre Bem, o seu programa de todo domingo que traz muita beleza, saúde, informação e claro, muita alegria. Começamos o programa de hoje com a matéria super esclarecedora e importante sobre ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Isso atrapalha o seu dia a dia? Pois bem, você vai saber como enfrentar esse problema que já é considerado mal do século. Na sequência, uma matéria sobre vitamina D e tudo de bom que ela faz pela nossa saúde. No quadro Mamãe Sempre Bem de hoje, você vai saber qual a hora certa e segura de tirar o bebê do berço e colocar na cama. E para finalizar o nosso programa com muito pique, muita animação, você vai acompanhar uma aula de jazz funk, uma modalidade de dança que está conquistando o país. Você vai perder? Claro que não, né? Então se liga na Fernanda Queiroga aqui, que o Sempre Bem já está no ar. Sempre Bem, oferecimento Ruggs Fralda Roupinha e Colgate Luminous White Advanced. Beleza, ia, 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 sempre bem. Alegria de viver. Saúde, saúde, você sempre bem. Realização Farmácias Pague Menos Hoje vamos começar o programa falando de um assunto que tem roubado a estabilidade física e emocional de muita gente. Vamos falar sobre a ansiedade. Por que as pessoas do século XXI são tão ansiosas, hein? Calma, deixa de ansiedade. A gente vai mostrar para vocês como trazer de volta a tranquilidade dos séculos passados. Sem ansiedade. Ficar ansioso diante de tarefas importantes, novos desafios e oportunidades ou à espera de uma notícia é normal. Mas quando a ansiedade foge do controle e passa a dominar todos os aspectos da vida, tornando-se um pensamento repetitivo que impede o foco no trabalho e outras atividades, isso pode ser um sinal de alerta. Essa ansiedade deve ser investigada, principalmente se vier acompanhada de alguns sintomas, como explica o psicanalista e escritor Augusto Cury. Sofrimento por antecipação, irritabilidade. Se há dores de cabeça e dores musculares, algo está errado. O cérebro está gritando que é necessário mudar o estilo de vida. Se se acorda fatigado, cansado, sem uma explicação plausível, ou seja, não se fez exercícios excessivos para justificar aquela fadiga, também é um reflexo de que o sono não é reparador. Além disso, déficit de concentração e déficit de memória. Nós estamos pensando tanto e desgastando tanto o córtex cerebral que horas de sono não são suficientes para reparar a energia mental gasta. Então, esses sintomas refletem uma mente cujo planeta, emoção, está esgotada. Segundo Augusto Cury, muitos dos sintomas da ansiedade são consequência da síndrome do pensamento acelerado, que ele considera como o mal do século. Ela é gerada pelo excesso de informações que recebemos. No passado, o número de informações dobrava a cada dois ou três séculos. Hoje, multiplica-se a cada um ano. Esse excesso de informação bombardeou o córtex cerebral e leva a uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Por exemplo, uma criança de sete anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Grande parte das crianças e adolescentes no mundo estão tendo uma agitação, têm dificuldade de lidar com perdas, frustrações, frequentemente erram os mesmos erros, não se interiorizam. Enfim, tem uma série de sintomas que são decorrentes da síndrome do pensamento acelerado. Quem reclama muito, que é critica demais, pessimista ou se cobra demais, também desenvolve uma ansiedade doentia. De acordo com o médico, desenvolver o autocontrole é a primeira etapa para tratar a ansiedade. Para ter autocontrole, é necessário que ele aprenda a filtrar estímulos estressantes. Por exemplo, se você começa a desenvolver uma ideia em relação ao futuro, ah, não vai dar certo, não vou conseguir fazer uma prova, ou eu rumi no passado, ou alguém me ofendeu e fico chafurdando na lama do que passou. Se o eu, que representa a capacidade de escolha, no silêncio da mente, não criticar, não duvidar do controle dessa ideia, ela é registrada por um fenômeno inconsciente que eu chamo de RAM, registra automático da memória e acumula lixo no córtex cerebral. E, na verdade, grande parte das pessoas não fazem engenharia mental. É inacreditável. Todos nós fomos preocupados em colocar o lixo no banheiro, num vaso específico, na cozinha, nos escritórios, mas nós não sabemos que o nosso cérebro vira uma lata de lixo. E nós não sabemos como nos livrar deles. Uma das técnicas é a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. No silêncio da mente, eu duvido de tudo que me controla, eu critico ideias perturbadoras e eu determino onde eu quero chegar. Praticar atividade física, fazer meditação e yoga também ajudam a relaxar e equilibrar a mente. Assim, a ansiedade passa bem longe de ser doença. Depois dessa matéria, ficou fácil driblar os sintomas da ansiedade, não é verdade? E a PagMenos também pode te dar uma focinha nessa tarefa. Olha só. Aqui na maior rede de farmácias do Brasil, é fácil encontrar medicamentos fitoterápicos que ajudam a mandar a irritabilidade, a ansiedade e o estresse para bem longe, da forma mais natural possível. Só a PagMenos para oferecer mais saúde e bem-estar para você e toda a sua família, não é mesmo? Vá até a loja mais próxima e aproveite. Dicas de saúde Reserve um tempo só para você. Que tal ler um bom livro, ouvir uma boa música ou até mesmo ver fotos? A prática regular de atividade física, como caminhar, andar de bicicleta ou nadar, é uma ótima arma para lidar com a ansiedade. Conte com a ajuda da natureza para manter a calma e controlar os sintomas da ansiedade e do estresse. As dicas de saúde de hoje são oferecimento Tamarine. Agora vamos falar de um líder do mercado de buprofeno, o Buprovil, importante analgésico e anti-inflamatório. Buprovil tem uma família de medicamentos para o alívio da dor, febre e inflamação. E está disponível tanto em comprimidos, de uso adulto, como em gotas, de uso pediátrico. A dosagem de 300 miligramas tem na praticidade do blister com 10 comprimidos, em caixa tradicional com 20 comprimidos e em embalagem econômica com 30 comprimidos. Buprovil é medicamento anti-inflamatório que atua na inflamação da garganta, dor de cabeça, dores musculares e lesões leves decorrentes da prática de esportes. E atenção mulheres, Buprovil atua aliviando as cólicas menstruais. Buprovil, uma linha completa para você e toda a família, que você encontra na farmácia PagMenos mais perto de você. Buprovil, aliviador e você comanda a cena. Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use esse medicamento em casos de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. É isso aí, gente. Estamos indo para a primeira pausa do programa. E na volta, vamos falar da importância da vitamina D para a nossa saúde. E no quadro Mamãe Sempre Bem, você vai saber a hora certa do nosso pequeno deixar o berço e ir para a cama. A gente volta em um minuto. Huggies apresenta a Fralda Roupinha. É fácil de vestir e tem uma cintura elástica respirável. Liberdade total para seu bebê se movimentar. Mais conforto até 0% de vazamentos. Farmácias PagMenos apresenta Calços de Zé Lezim. Rapaz, o que tem de PagMenos por aí não é brinquedo não, viu? Tem Fortaleza, Rio Branco, Olinda, Salvador, Cuiabá, Terezinha, Caxias do Sul, Brasília, São Paulo, Valparaíso, Natal, Feira de Santana, Aracajú, Chapadinha, Serra, Peraídez, Gramadão. Quer saber? Tem PagMenos no Brasil inteiro. Além de vender mais barato, também é a única presente em todo o país. Mas ainda está passando o nome, rapaz. Ô PagMenos arretada. Farmácias PagMenos. Quem acredita, cresce. Meu trabalho é descobrir tendências de beleza. E também tenho uma quedinha por marcas fashion. Mas posso tirar tudo isso e continuar linda, apenas com o meu sorriso. Conheça a Colgate Luminous White Advanced. Sua fórmula com a mesma tecnologia de clareamento usada por dentistas funciona além da superfície. Deixando seu sorriso três tons mais brancos. Um sorriso luminoso é a última tendência. Colgate Luminous White Advanced. Feito para fazer você brilhar. Açúcar ou zero cal sucralose? Revoltado já postou, né? Que diabos é sucralose? É um adoçante de origem natural e sabor doce como açúcar. Que é pra você, revoltado. Não fica a hashtag azedinho. Novo zero cal sucralose. O adoçante pra quem adora açúcar. Vedete dos últimos estudos científicos, a vitamina D tem sido notícia frequente pelos benefícios que traz ao nosso organismo. Ela é capaz de regular a pressão arterial, controlar o peso, afastar o risco de tumores e muito mais. A nossa próxima matéria está recheada de informações sobre ela. Não é preciso estar na praia nem vestir o biquíni para produzir a vitamina D. Uma pequena parte do corpo, como o braço, exposta ao sol, já é o suficiente para a pele sintetizar a vitamina. Numa caminhada como essa e até da janela do carro, é possível ativar a produção. Mas o vidro precisa estar aberto para os raios ultravioleta penetrarem na pele sem protetor solar. O melhor horário é de meio dia às 3 horas da tarde. E só bastam 10 minutinhos de exposição para o nosso corpo, que é uma fábrica eficiente, começar a trabalhar. A vitamina D, ela é sintetizada pela pele, você expõe a luz solar e ela é convertida na nossa pele, metabolizada pelo fígado e então no rim é que ela passa a ser a vitamina D que a gente chama ativa. E é essa vitamina D realmente que vai ser efetuante. Existem receptores de vitamina D em todas as células do corpo. Por isso, ela é tão essencial à saúde, agindo na prevenção de diversas doenças, como a osteoporose e o câncer. A vitamina D, ela protege o nosso corpo do câncer porque ela impede a proliferação celular maligna. Então, ela atua diretamente nessa função. Ela protege ainda todo o sistema nervoso central. Justamente porque ela ajuda na produção de neurotransmissores. Então, ela protege doenças como depressão, ansiedade, doenças degenerativas, né? Do envelhecimento, como Alzheimer, Parkinson. Ela também atua em doenças cardiovasculares, tá? Ela ajuda a fortalecer a musculatura do coração. Então, ela ajuda no bombeamento do sangue. E ela ainda melhora a elasticidade do vaso. Então, ela protege contra doença cardiovascular e ela melhora pacientes que têm hipertensão, porque ela relaxa a musculatura do vaso. E os benefícios continuam no pâncreas. Aumentando a produção de insulina. Então, pacientes que têm resistência insulínica, que a gente chama de pré-diabetes, têm um benefício enorme com o uso da vitamina D. E pacientes que não têm essa comorbidade também se beneficiam, porque melhoram a produção e a função do pâncreas. Com tantas funções, a vitamina D é considerada um hormônio. Mas nem todo mundo sabe da importância dela. Quase 85% dos brasileiros apresentam deficiência nos níveis da vitamina. A gente sai de casa, entra no carro, vai direto para a garagem, entra no carro, fechado. O vidro não dá para passar o raio UVB, que é o que produz a vitamina D. Aí você sai do carro, entra no trabalho, no escritório, na sala fechada. Então, a gente não tem a exposição solar adequada diariamente. A saída para elevar os níveis é suplementar a vitamina. A suplementação de vitamina D, ela deve ser feita de forma individualizada. Depende de cada caso, deve ser dosado o exame laboratorial. A gente colhe para saber os níveis de vitamina D de cada pessoa. Vê as doenças que aquele paciente é acometido. E aí a suplementação é feita a partir disso. Não existe uma dose padrão para cada um. Então, gestantes têm um valor. Os pacientes que têm doenças renais têm outro valor. Idosos, pacientes que têm alguma comorbidade ou câncer, ou então alguma doença autoimune. Então, a suplementação de vitamina D deve ser diferenciada em cada um. Fique atento à sua vitamina D. No próximo check-up, peça ao médico para incluí-la nos exames de sangue. Assim, você garante mais qualidade de vida. Todo mundo sabe, cuidar bem dos brasileiros é com a PagMenos. Por isso que a maior rede de farmácias do Brasil implantou o Clinic Pharma. São salas de atendimento equipadas para oferecer mais conforto à sua saúde, na qual o farmacêutico garante a adesão, a continuidade, a orientação e o acompanhamento do que foi prescrito pelo médico. É um ambiente adequado para o farmacêutico realizar o acompanhamento e a orientação dos clientes, portadores de hipertensão, diabetes, colesterol alterado e asma, assim como aqueles que desejam perder peso, parar de fumar e realizar um autocuidado. Na PagMenos é assim. A parceria do farmacêutico com o médico e demais profissionais da saúde andam lado a lado. Esse e muitos outros serviços oferecidos pelas farmácias PagMenos estão disponíveis para você em todo o Brasil. Farmácias PagMenos. Forte como o brasileiro, grande como o Brasil. Mamãe sempre bem. Quem é mãe como eu, com certeza, já se questionou sobre o momento ideal de fazer a transição do berço para a cama. No quadro Mamãe Sempre Bem de hoje, vamos aprender como e quando passar por essa mudança com a segurança. Quando é que passamos isso? Quando a criança já quer escalar o berço. Quando ela não se sente bem, ela fica impaciente, ela deseja explorar novos universos. Aquele berço não consegue mais atender as suas necessidades de explorar o ambiente. O que fazer nesse momento? Existe o conceito de quarto montessoriano, onde a cama é baixa, cerca de um palmo de altura, com bordas arredondadas. Esse quarto é todo acessível à criança, os brinquedos em prateleiras de fácil acesso também. Isso vai estimular a criatividade, a individualidade, a inteligência da criança. Uma segunda opção seria a colocação de camas com grades laterais. Que também vai propiciar a essa criança um padrão de segurança muito bom. E uma terceira opção seria para aquela criança de 3 anos e meio que se sente muito confortável ainda em seu berço. O que fazer? Sabemos que essa criança precisa evoluir. Então, colocaremos uma caminha baixa ao lado do berço, para que naturalmente ela faça essa escolha. Um dia ela pode dormir na cama, um dia ela pode dormir no berço, até que consigamos fazer essa transição definitiva para a caminha baixa. E fica aqui a dica para as mamães. Não existe regra. Observe seu filho. Veja a individualidade dele, o tempo de cada um. E só assim você vai conseguir decidir o melhor momento para fazer essa transição. O quadro Mamãe Sempre Bem de hoje é um oferecimento Hugs Turma da Mônica Supreme Care. Melhor ajuste, máxima proteção. E aí, estão curtindo Sempre Bem? Mas você ainda não viu nada? Aproveita o comercial para beber um pouco d'água e afastar os móveis da sala. Porque no próximo bloco a gente volta com a aula de Jess Funk. Já ouviu falar? Olha, eu só te garanto uma coisa. Você não vai ficar parada. Qual dessas opções são exemplos de problemas causados pela deficiência de vitamina D? Letra A. Raquitismo e osteoporose. Letra B. Queda de cabelo e dor de cabeça. Letra C. Refluxo e dores musculares. Fique com a gente e confira a resposta correta no próximo bloco. Ruggs apresenta a Fralda Roupinha. É fácil de vestir e tem uma cintura elástica respirável. Liberdade total para seu bebê se movimentar. Mais conforto até 0% de vazamentos. Secador, chapinha, estragam muito cabelo, não é? Mas agora você pode ter o cabelo dos sonhos. Ampola Pantene 3 Minutos Milagrosos. A fórmula provitaminas mais concentrada que repara danos extremos em só 3 minutos. Cabelo mais macio e mais brilhante. Eles estragam. Ela repara. Ampola Pantene. Eu descobri. E você? Meu trabalho é descobrir tendências de beleza. E também tenho uma quedinha por marcas fashion. Mas posso tirar tudo isso e continuar linda apenas com o meu sorriso. Conheça a Colgate Luminous White Advanced. Sua fórmula com a mesma tecnologia de clareamento usada por dentistas funciona além da superfície. Deixando seu sorriso 3 tons mais brancos. Um sorriso luminoso é a última tendência. Colgate Luminous White Advanced. Feito para fazer você brilhar. Açúcar ou zero cal sucralose? Revoltado já postou, né? Que diabos é sucralose? É um adoçante de origem natural e sabor doce como açúcar. Que é pra você, revoltado. Não fica a hashtag azedinho. Novo zero cal sucralose. O adoçante pra quem adora açúcar. Se você respondeu a letra A, acertou. A insuficiência de vitamina D no organismo pode ocasionar algumas doenças. Entre elas, o raquitismo e a osteoporose. Que são resultado da mineralização óssea inadequada ou da desmineralização do esqueleto. O quiz de hoje é um oferecimento de cura. Você já ouviu falar sobre jazz funk? É um estilo de dança que mistura a energia do hip hop dance com a sensualidade do jazz. A modalidade invadiu os videoclipes de artistas pop. Como Britney Spears, Beyoncé, Rihanna. Mas também pode ser uma ótima opção pra você aí de casa perder uns quilinhos. A nossa repórter, Ju Brito, foi conferir de perto uma aula de jazz funk. Beyoncé, Britney, Madonna e Rihanna são musas da música pop. E além do sucesso que elas têm em comum, Essas divas também gostam do mesmo estilo de dança para compor os videoclipes. O jazz funk. A modalidade mescla a atitude enérgica do hip hop dance com a sensualidade do jazz. E já virou febre nas academias de dança em todo o Brasil. Rihanna, que iniciou no balé clássico há 10 anos, se encontrou no novo estilo. Aqui, ela se sente a própria estrela. A gente se sente como se estivesse no clipe, né? Como se estivesse dançando com elas. Aqueles clipes que a gente ama, que a gente é louca pra aprender coreografia. A gente aprende aqui. E a gente dança. Ah, Maria, é bom demais. Jazz funk é uma modalidade que vem dos Estados Unidos, que a gente pega e traz pra cá, né? Que é um estilo do jazz que já existe com o funk do hip hop. Que não tem nada a ver. Às vezes as pessoas acham que é o nosso funk, mas não tem nada a ver. Além de matar o desejo de dançar igual aos ídolos, o jazz funk é divertido e trabalha o corpo. Eles pulam, rodopiam e até caem no chão. A aula mais parece um ensaio de um corpo de baile de show pop. Todos aqui dançam muito bem e tiram de letra as coreografias do jazz funk. Os passos são sempre explosivos e exigem bastante preparo físico, viu? A gente tem o aquecimento e logo a gente tem os exercícios de abdominais, de apoio de frente, pra gente estar com o nosso corpo preparado pra tudo. Mexe com todo o corpo, toda a musculatura, também alongamento, né? E força, muita força também. Com o cabelo solto, o bate-cabeça fica ainda mais bonito. Os passos são performáticos e cheios de sensualidade. Para executar a coreografia perfeita de uma música, são necessárias duas semanas de ensaio. Mas aqui também tem espaço para os amadores. A arquiteta Carol acompanha super bem toda a complexidade da dança e arrasa na sensualidade. No começo você fica um pouco envergonhado, mas você vai se soltando. É sobre isso, é sobre você conseguir se soltar, é sobre você ser quem você é. Não ter vergonha. Quando eu chego aqui é o momento de esquecer tudo mesmo, né? De se divertir, é de colocar pra fora. É a melhora do dia, quando a gente tá aqui. A dança realmente tem o poder de tornar a vida mais feliz. As pessoas saem daqui se sentindo mais poderosas, sensuais e empoderadas. É engraçado, porque eu fazia jazz, fazia balé, fiz várias coisas, mas aqui a gente pratica um pouco a sensualidade, você se sente um pouco mais feminina mesmo. Gostou do jazz funk? Ele é uma ótima opção para modelar o corpo e colocar pra fora a musa pop que existe dentro de você. Aproveita e se joga! Dicas de beleza Roupas leves e confortáveis são fundamentais para conseguir executar todos os passos e arrasar na coreografia. Alongue-se antes e depois da aula ou de qualquer atividade física. Assim, você evita a fadiga muscular e outras lesões. Conte com a ajuda de antitranspirantes potentes para evitar desconfortos com o suor durante os exercícios. As dicas de beleza de hoje são oferecimento Rexona. Toda mamãe sabe que não tem nada melhor do que manter seu bebê seguro e protegido em seus braços. Se a gente pudesse, a gente cuidaria deles assim, pra sempre, não é mesmo? Só que chega uma hora que os bebês começam a crescer e precisam ficar mais independentes, se movimentar e experimentar as coisas. Huggs entende isso mais do que ninguém. Por isso, cria uma fralda específica para essa fase. A fralda roupinha com a turma da Mônica. Gente, olha só que fralda incrível. Ela veste como roupinha e protege como fraldinha. Então, é super prática de usar. Aqui, ó, tem uma cintura elástica 360 graus que se adapta ao corpinho do bebê e dá total liberdade pra ele se movimentar, pular, brincar e se mexer à vontade. Além disso, essa cintura elástica é respirável e deixa seu bebê fresquinho. Muito mais conforto com até 0% de vazamentos. Ah, e olha só isso. É super fácil de vestir e ainda mais fácil, ó, de retirar. Basta rasgar a lateral e pronto. Prático, né? Experimente a fralda roupinha com a turma da Mônica. Mais conforto até 0% vazamento. Abraça o seu bebê com Huggs. Agora eu quero compartilhar com vocês ela, que não é nenhuma novidade, mas está cada vez melhor e mais bonita. A nossa revista Pague Menos Sempre Bem. Gente, a cada trimestre, uma edição é lançada cheia de conteúdo, dicas e novidades pra você que adora estar por dentro do mundo da beleza, saúde e bem-estar. Quer fazer a sua coleção assim, ó, como eu? Então passa na Pague Menos, mais próxima da sua casa e garanta a sua. Você vai se surpreender. É isso aí, Brasil. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente falou sobre saúde física, mental e fechamos com chave de ouro com a matéria de jazz funk. Suamos a camisa, hein? Foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. A gente está preparando um programa super especial para o domingo que vem. Olha só. Você vai ficar sabendo como conseguir aquele ruivo da moda, aquele ruivo do momento. Todo mundo quer o cabelo da Marina Rui Barbosa, né? Teremos uma entrevista sobre incontinência urinária em adultos ativos. Isso mesmo. É mais comum do que você imagina e não atinge só os idosos, não. No quadro Família Sempre Bem, você vai saber a importância de um pai participativo. E para fechar com chave de ouro, você vai saber, nessa onda fitness, a importância dos suplementos. Afinal de contas, faz bem ou faz mal? A gente vai responder isso e muito mais no nosso próximo programa, domingo que vem, às 12h30. Tenho todos uma semana maravilhosa. Beijo da Fê. Tchau. Sempre Bem. Oferecimento Ruggs Fralda Roupinha e Colgate Luminous White Advanced. Hoje eu vim até o laboratório Dermacid para falar de pH. Bom, o pH da região íntima é em torno de 5, uma proteção natural contra as bactérias. E o sabonete comum pode prejudicar esse sistema de defesa porque ele é alcalino. E o bactericida também. E o novo Dermacid ProBio? Bom, o Dermacid ProBio mantém essas defesas naturais e deixa agradável a sensação de frescor e proteção, pois tem o pH ideal para a região íntima. Viu só? É científico. Por isso eu recomendo o novo Dermacid ProBio. Dermacid, a marca mais recomendada pelos ginecologistas. Açúcar ou zero calçucralose? Revoltado já postou, né? Que diabos é sucralose? É um adoçante de origem natural e sabor doce como açúcar. Que é pra você, revoltado. Não fica a hashtag azedinho. Novo zero calçucralose. O adoçante pra quem adora açúcar. Ruggs apresenta a Fralda Roupinha. É fácil de vestir e tem uma cintura elástica respirável. Liberdade total para seu bebê se movimentar. Mais conforto, até zero por cento de vazamentos. Uma grande mudança está acontecendo no mundo dos antitranspirantes. Nós comprimimos as nossas embalagens de aerosol e elas estão muito menores. Com nossa tecnologia revolucionária, encontramos uma forma de comprimir a mesma proteção em embalagens pequenas. Use seu antitranspirante da mesma forma e ele irá render igual. E funcionará tão bem quanto antes ou nós devolveremos o seu dinheiro. Novos antitranspirantes comprimidos. Rendem igual com menos embalagem. Procure pela faixa verde. E esse? É o seu novo jeito de beber água? Na verdade, esse é o meu jeito de evitar a dor da sensibilidade. Você não precisa beber de lado. Melhor mudar para Cogat Sensitive Pro Alívio. Sua fórmula Pro Argin proporciona alívio instantâneo e duradouro, reparando as áreas sensíveis dos dentes. Você já não está mais bebendo de lado? Claro, eu não sinto mais dor. Mas se você preferir, eu posso beber de lado. Cogat Sensitive Pro Alívio. Para alcançar cem por cento das áreas sensíveis, experimente a linha completa. Cogat é a marca número 1 em recomendação para dentes sensíveis. Açúcar ou Zero Cal Sucralose? Revoltado já postou, né? Que diabos é a Sucralose? É um adoçante de origem natural e sabor doce como açúcar. Que é pra você, revoltado? Não fica a hashtag azedinho. Novo Zero Cal Sucralose. O adoçante pra quem adora açúcar.